Vídeozinho rápido aqui, eu sei que ontem chegou, na verdade hoje chegou uma nova atualização, eu trouxe tudo sobre essa nova atualização aqui no canal, vou deixar aí no carro acima pra vocês, beleza? No qual chegou algumas atualizações importantes pro nosso servidor pra corrigir alguns erros, tá? Mas durante o dia de, entre hoje e ontem, várias pessoas estão chegando aqui no canal reclamando sobre alguns bugs que estão chegando, tá? Vou abaixar aqui nos comentários, pra vocês verem que eu não tô tirando da cabeça, tá? Ó, o meu não quer entrar depois da atualização, é um negócio chinês lá na tela, eu não utilizei nada, atualizei o One of Kings, só que quando foi abrir o jogo só tá dizendo uma mensagem chinesa e um monte de números, se tu sabe dizer o que é isso, tá? No meu também tava aparecendo a mensagem em mandarim depois que eu atualizei, mas fui na Play Store e vi que tinha outra atualização e consegui baixar. Então, além disso, tem outras pessoas aqui vindo reclamar também, ó, é, o meu tá dando um erro na hora de entrar, é, cadê, 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 não tá abrindo, não tá dando pra entrar no walk, fiz a utilização do jogo, fecha, reinstalei na Google Play, depois de baixar os demais conteúdos, o jogo mostra a mensagem em chinês, tá? Ó, temos alguns casos e alguns problemas relacionados ao jogo, beleza? Voltando aqui, aí tem várias, tem dois casos relacionados, alguns casos na verdade relacionados a isso. Tem pessoas que estão tendo um bug, reestalam o jogo e conseguem voltar, outras pessoas, tocam o bug, reestalam o jogo e não conseguem baixar o jogo todo, aparece a mensagem de erro e tem algumas pessoas que nem tá aparecendo essa atualização. Primeiramente, a staff já está ciente disso, estou vindo aqui pra dar um suporte tanto pra vocês e repassar o que a staff está passando pra gente, tá bom? Relaxa aí que não é só você que tá com esse problema, eu quis mostrar os comentários aqui pra você ver que várias pessoas estão com problema, então, você pode tentar algumas coisas. Pra algumas pessoas está aparecendo este erro aqui, que aparece uma mensagem em Madarim e eles mandaram isso aqui, ó, servidor fechado para atualização, a frase, preparando pra carregar o jogo, por favor, espere, não é um erro em seu jogo ou smartphone. Aguarde com paciência o pronunciamento da empresa nas redes sociais, ok? Então, tenham calma em relação a isso, tá bom? E o Ronald Kings acabou de postar lá no grupo deles, oficiais, tá bom? Em relação a este bug também, a página deles. Eu sei que sempre tem alguém da staff vendo esses meus vídeos aqui, então, seria muito importante se vocês pudessem comentar aqui nos comentários o que realmente está acontecendo pra me fixar e a rapaziadinha entender, tá? Eles acabaram de postar tem seis minutinhos. Olá, recebemos alguns relatos sobre problema ao entrar no jogo, rapaz, a nova atualização. Estamos fazendo todo o possível para solucionar todos os problemas ou quanto antes. Pedimos desculpa pelo inconveniente e agradecemos a sua compreensão e seu apoio, ok, rapaziada? Então, eles já estão cientes disso, estão trabalhando durante o dia, tá? Pra resolver esse problema. De algumas pessoas já está resolvido, mas de outras não. Então, a gente tem que ter um pouco de calma. Eu vou até abrir o Instagram deles aqui, ó. Instagram, Instagram. Vai que eles resolveram esse problema, tá? Então, como que você pode resolver? Em alguns casos, você reinstala o jogo, o jogo volta. Em outros casos, você tem que tirar o cartão SD e instalar sem o cartão SD. Em outros casos, você tem que esperar mesmo o jogo lançar algum outro update, tá? Aproveitando pra mostrar o meu Instagram, me sigam aqui no Instagram, vou tentar pegar 500 seguidores, tá? Vamos também aproveitar pra vocês, quem está procurando aqui. Você deixar o like aqui no canal, apoiar o conteúdo, que eu sou um dos poucos criadores de conteúdos que trazem esse tipo de coisa. Pra ajudar a comunidade, não só vídeos por postar, mas pra ajudar a comunidade. Por enquanto, eles não postaram nada aqui no Instagram, vou ver no Facebook deles também, tá? Porque é sempre bom conferir, deixa eu ver o Facebook deles aqui, do Ronald of Kings. Então, aproveita que a gente tá aqui, já deixa o seu like, vai comentando aqui qual que é o seu problema, se já foi resolvido, se ainda está bugado, tá? E aproveitando pra falar que sim, a Season vai continuar, o beta vai continuar no vídeo que eu falei ontem, eu trouxe um pouco sobre isso também. Então, eu escaleci um pouco isso. Bom que com essa nova atualização, o Pixie Buns voltou normalmente, você pode jogar agora ranqueado o dia inteiro normalmente. Então, foi, querendo ou não, algo que eles trouxeram de novo pra voltar pro jogo. Aqui também, eles não postaram. Eu quero ver, na verdade, no Ronald of Kings. No Ronald of Kings. Na verdade, eu quero ver no grupo deles. No grupo oficiais deles. Só que eu não lembro qual que é o grupo oficial deles. Eu acho que esse aqui é de 300. É o de 300, é o de 300. Espera aí, eu vou achar, vou achar, guys. Vou achar, esse vídeo não vai ter corte, tá? Então, vai ser... Nessa... Nesse improvisamento aqui. Cadê? Rono, Rono... É, eu achei o grupo aqui. E é este grupo aqui mesmo, rapaziadinha. Este grupo aqui mesmo. O que eles passaram foi isso há uma horinha, tá? É no outro grupo que eu olhei aqui também. Não tem nada. De novo, eu posso olhar, tento olhar no Twitter deles. Pra ver se eles postaram alguma coisa também, tá? Deixa eu ver aqui no Twitter deles. Pra ver se a gente acha alguma coisa relacionada. É importante, tá? É importante. Eu não tô gravando esse vídeo aqui sem roteiro, nem nada. Só pra tentar esclarecer também muita gente. Tipo, um absurdo. De gente toda hora perguntando. Inúte, o que tá acontecendo com o jogo? Inúte, o que tá acontecendo com o jogo? Então, vai ser importante a gente conseguir esclarecer isso aqui pra vocês. Ó, olha lá. É só passar isso aqui mesmo. A última coisa foi em ambas as redes sociais. Então, o jeito é aguardar. Tentar fazer um dos três métodos que eu passei, né? Instalar, é reinstalar. Não, primeiro. Você tenta limpar a cachê, não resolver. Limpar a cachê de novo. Desinstala e instala de novo. Se mesmo assim persistir. Você tiver um SD no seu celular. Tira o SD, limpa a cachê, desinstala e reinstala de novo. Se isso tudo não resolver, é ter que esperar eles corrigirem esse erro. E ficar ligado no Facebook deles, no Instagram deles. E também no Discord oficial. Na verdade, nas mídias sociais do Horn of Kings. Que é muito importante vocês seguirem eles. Não só por causa desse problema agora, mas de outros problemas. Eu tenho certeza que nos sites eles postaram alguma coisa. Outra fonte muito legal de você achar conteúdos pra resolver questões do Horn of Kings. É no site deles. Tá muito importante. Então, eu tiro muito conteúdo aqui. Principalmente informativos pra vocês. Ainda mais que é um jogo que tá em beta. Então, beta é pra isso aqui mesmo, tá? Você vem aqui em novidades, ok? Vem aqui em novidades. Deixa eu só subir isso aqui um pouquinho. Isso. Vem em novidades. Anúncios de problemas. Contrações recentes. Tem. Sabia que ia ter. Sabia que ia ter. Ó, 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 ó. É... Recebemos relatos alguns. É a mesma coisa. Infelizmente, é a mesma coisa, tá? Então, não tem muito mais o que a gente tirar disso aqui. É aguardar mesmo. A gente tenta aguardar pra ver como que eles vão fazer pra resolver esses problemas, tá? Bom, eu também tô com esse problema. Eu não tô conseguindo olhar no jogo. Aparece aquela mesma mensagem que tá aparecendo pra outros. Outras pessoas também. Exatamente essa mensagem. Aqui, ó, de bugs, tá? E não tem muito o que a gente possa fazer, rapaziada. É aguardar. Lembre-se, antes de sair xingando aqui nos comentários. Eu sou um criador de conteúdo parceiro da Tencent e repassa o que eles repassam pra mim. Eu não tenho contato com os desenvolvedores, mas sim com a staff. E a staff também não tem muito contato. Na verdade, eles têm muito contato, mas eles têm que esperar a resposta dos desenvolvedores pra passar pra vocês. E outra coisa também, o jogo está em desenvolvimento. Põe esse ponto aí e pise um pouco no freio antes de sair xingando todo mundo. O jogo está em desenvolvimento e problemas vão aparecer. Por isso que é um beta teste. No mais, é isso aí, rapaziada. Eu falei que eu tenho ajudado, tá bom? Esse foi o vídeo. Foi, desculpa, não sei muito a gosto porque foi mesmo no improviso. Não vou editar, só vou colocar uma musiquinha de fundo e cortar o início e postar rápido pra sair o mais rápido possível, tá bom? Lembrando que eu também faço live de Runoff Kings no meu canal de lives que tá aqui na descrição. E também quero pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, e comentar aqui a sua opinião sobre esses problemas que a gente tá tendo no Runoff Kings. Também quero pedir, se você tá vendo o vídeo até aqui, eu te ajudei. Você pode me ajudar lá nesse membro e me ajuda a crescer ainda mais. No mais, é isso aí. Te espero no meu canal de lives que eu vou até fazer um live sobre o competitivo do Runoff Kings no dia 3, tá bom? Vou estar vendo junto com a rapaziada lá no meu canal de lives. Te espero lá. Valeu, falou e eu fui. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL